Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Out Included na nossa base tubular e durante esse meio tempo eu fiz algumas alterações de qualidade de vida aqui, porque os duplicantes estavam ficando estressados à toa, eu já tinha todos os equipamentos necessários aqui para manter a moral dos duplicantes alta e ele manter o nível do estresse aí, mas eu fiquei postergando, postergando, até que chegou no limite e o duplicante estava ficando estressado à toa, então fiz aqui o esqueminha das cadeiras de praia, a lâmpada que apaga quando eles saem daqui, infelizmente como o meu espaço era limitado eu tive que fazer alguns, esse aqui nem está funcionando, esse aqui na verdade, por que ele não está funcionando? Vou manter essa porta, só pega dois, eu tenho que virar ele para baixo isso aqui, está ao contrário, desconstruir, agora que eu vi que ele está na parede, virar ele para baixo ele pega certinho aqui, eles estão pegando o solzinho agora, fiz alterações aqui, coloquei a máquina de suco aqui no canto, do outro lado aqui, eu coloquei aqui alguns brotos aqui, porque eles tem germe aqui, está vendo? Está começando a ter muito germe aqui dentro da base aqui, isso aqui é à toa, não precisa deixar isso aqui assim, é colocar algumas plantas aqui do broto, para ele matar o germe que tem de pulmão de lima aqui, depois é só retirar, então deixa aqui mesmo, não tem problema, aqui na área aqui do, nessa outra área que eu estou, coloquei, eu mudei, desci mais um quadrado, as turbinas de vento, estou colocando um pouquinho de decoração aqui, coloquei aqui para eles entrarem com o traje, para eles não ficarem estourando os tímpanos, e aqui eu vou plantar planta de seda, para eu poder fazer a vitamina lá, só que eu não tenho nenhuma semente de seda ainda, e aí quando eu tiver, depois eu começo a plantar hangarvore também em algum outro lugar, provavelmente dentro da base mesmo, aqui tem espaço para caramba, pode plantar hangarvore aqui, por exemplo, nesse meio aqui, sem problema nenhum, mas aqui na verdade eu estou pensando em deletar toda essa área aqui, e subir esse bloco aqui nessa altura, para eu poder automatizar a colheita aqui do cogumelo, eu tenho espaço aqui o suficiente, mas isso não tem tanta prioridade não, vamos lá, vamos para a parte que interessa, vou começar a pegar duplicantes de volta, na base, a minha criação aqui está 100%, deixa eu ver como é que está aqui embaixo, aqui está tudo ok, não vazou nada, e eu estou com um plano mirabolante, estou com um plano aqui que vai explodir a cabeça de vocês, eu vou super pressurizar o magma, está vendo que estou começando a perder magma, está dormente agora esse vulcão, mas esse está ocioso, daqui 14 ciclos ele vai romper, e não vai ter para onde esse magma aqui dentro ir, mas eu estou com um plano aqui, que vai ser muito bom, se der certo, eu espero que dê, eu vou super pressurizar o magma, e isso vai fazer com que o magma seja empurrado para cima, só que para isso, eu vou ter que passar por aqui, nessa reta aqui, vou ter que passar o magma, ele vai ter que descer essa reta aqui, tá, então esse aqui vai ser o meu ponto de subida do magma, deixa eu ver, é isso mesmo, esse aqui vai ser o meu ponto de subida do magma, então eu preciso criar aqui blocos de obsidiana, tá, então a ideia aqui é que suba um canal de magma de baixo para cima, super pressurizando, então aqui vai ser o meu ponto de subida, ó, então eu vou ter que deletar tudo isso aqui, ó, mano, isso aqui vai demorar para ser feito, então eu vou ir fazendo aos poucos, tá, eu sei que três blocos de pressão são o suficiente, então o que eu vou fazer, eu vou começar fazendo isso aqui, ó, começar tampando o lado esquerdo, e aí conforme eles forem construindo, eu posso até pôr escada aqui, deixa eu ver, se eu pôr escada aqui é melhor? Porque a escada eles sempre constroem, aqui vai outra escada, aqui vai escada também, depois eu só troco a escada por bloco, opa, passei um pouquinho aqui, certo, então esse aqui vai ser o meu ponto, na verdade é aqui, essa é a ideia, e aqui vai ser o meu, meu ponto principal aqui, do sistema, é, eu fiz uma alteração aqui no, no, na área aqui do vapor aqui, pode ver que agora não, não tá quebrando mais, o vapor tá 193, tá pertinho ali dos 200 graus, né, aqui cai um pouco mais na ponta, mas não tem problema, a turbina gera, ah, quanto que ela tá gerando aqui, 1.11, 1.11, né, ela tá atualizada, né, mas aqui na ponta aqui geralmente ela gera o máximo, por quê? O que que eu fiz? Eu só aumentei a massa aqui dentro, né, coloquei mais placas de condução térmica, né, tá vendo, eu coloquei mais uma fileira de placa de condução térmica em cima, e coloquei parede de fundo de obsidiana, tá, porque a obsidiana, ela é termorreativa, então qualquer calor que passar ela vai rapidamente absorver, né, esse calor, e já vai passar pra frente, já vai passar pro próximo, e... E ela pesa 400 quilos, né, então eu aumentei a massa aqui dentro pro vapor aquecer em 400 quilos a mais em cada bloco desse aqui, ó, tá? Mesmo sendo um termorreativo, né, ou seja, o calor específico é muito baixo, mesmo assim são 400 quilos, né, então tá de boa. E aqui agora, essa parte aqui, eu tenho que deletar isso aqui tudo, mano, isso aqui eu vou cancelar, isso aqui eu vou cancelar, ó, vou deletar tudo isso aqui, ó, tá, eu vou passar provavelmente por dentro de uma... Peraí, aqui não posso fazer isso não, aqui eu tenho que deletar, aí, tem escada aqui que vai até lá em cima, beleza, o duplicante não vai ficar preso, então essa parte aqui eu vou ter que dar uma trabalhada aqui nessa área aqui, deixa eu acelerar o jogo aqui que tá no lento, agora que eu vi, aí, beleza. Então, toda essa área aqui eu vou escavar, vou fazer paredes no canto, né, pro magma não ficar ocupando espaço pra esquerda, e depois aqui pra direita eu tenho que fazer mais três blocos. O problema de eu fazer três blocos aqui é que esse canto aqui vai ficar prejudicado, né, esse canto aqui vai ficar prejudicado. Eu deveria, na verdade, era puxar três blocos pra cá isso aqui, ó, toda essa área aqui. A Jana tá presa. Ah, mas ela se vira, então. Não se vira, Jana? Não se vira, né, Jana? Deixa eu tirar esse bloco daqui, tirar esse daqui, e tirar esses dois aqui. Ah, boa! Muito bom, Jana! Esse petróleo aqui, ele vai lá pra baixo, deixa eu ver onde esse petróleo vai falar nisso. Quando ele cair aqui, ele vai escorrer aqui, vai cair, vai pingar lá embaixo. Tem problema? Não tem problema nenhum. Esse petróleo lá pra baixo não vai me atrapalhar em nada. Ele vai cair aqui... Opa, o que que aconteceu aqui que deu? Temos problemas aqui elétricos? Não. É o cano. Tem alguma coisa parada aqui. É o meu cano de magma. Não, não é o meu cano de magma. É o cano de água aqui, ó. Ah, tá trocando temperatura com esse vapor aqui, que tá a 105 graus. Não tem problema, aqui eles... Eles se viram. A pegada é aqui, ó. Aí, rapidinho eles chegam, ó. Se você fizer escadas em tudo assim, ó... O único problema é que quando você faz escadas dessa maneira aqui, você transforma o petfind dos duplicantes num petfind de traje, né? De traje a jato. Quer ver? Se eu clicar num duplicante aqui, ó... Ele tem acesso... Cadê? Mostrar navegação. É que... Acho que não mostra, né? Ah lá, tá vendo? Fica igual o traje, ó. Quando você põe escadas assim, ó... Qualquer lugar é lugar possível pro duplicante ir. Então, quando você coloca escada dessa maneira aqui, você aumenta consideravelmente o petfind dos duplicantes, tá? Ó, quando eles terminarem de fazer todo o canto aqui, ó... Aí eu vou pra segunda fiada de rocha. E aqui eu preciso começar a trabalhar esse vulcão aqui. Ele rompe 1.8 ciclos. E eu preciso chegar nele. Eu preciso chegar nele no vácuo, né? Ó, se eu abrir aqui... Eles descem aqui... Aí aqui... Eles descem aqui... Devagar, com calma. Deixa eu ver... Vai cair petróleo aqui... O petróleo caindo... Tem algum problema? Tem. Secar aqui primeiro, antes de continuar. Por quê? Porque é melhor que caia o petróleo. Porque se pingar... Aí, é isso que eu quero. Só seca essa água, por favor. Aí, pronto. Perfeito. E aí agora eu desço mais 2. Porque a água, se ela encostar na rocha aqui... 148 graus aqui, ó... Ela já vai ficar... Né? Se ela encostasse aqui, ó... 144, ela já ia virar vapor. E aí já ia zoar todo o meu esquema. Ok. Tem um warlock aqui. Agora eu abro aqui. E eu tinha que descer mais um, né? Se eu não tenho como abrir aqui... E não deixar esse petróleo descer. Tem que escavar aqui. Fui burro. Agora eu fui burro. Senão eu não consigo fazer a... A armadilha de entrada aqui. E aí eu vou começar por esse vulcão aqui. E depois a gente vai super pressurizar o magma já pra cima. Aí, beleza. Eles descem aqui. Aí aqui abre mais 2. E aqui escava mais 2. Aí eu já tenho acesso a essa parte aqui. Como é que eu vou super pressurizar isso aqui? Não sei ainda, mas... Tem que ser porta de aço, né? Eu tenho 1.153 quilos de aço. Pera aí. Os aplicantes não estão... Produzindo cal? Casca de ovo. Pra cá. Tem aqui disponível. Por que eles não estão vindo operar? Cadê meus operadores? Prioridade. Ah, tá. Eu coloquei todo mundo construir alto de novo. Pera aí. Deixa eu pegar meus operadores aqui. O Alexandre Ramírez. Cadê? Quem mais? O Jonathan. Tá de operação? Todos têm alto agora, né? O Lucinaldo... E a Caroline... É, eles são astronautas, mas... Deixa eles não operar. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a prioridade 8 nas refinarias. E deixar 9 nas... Porque eu tenho material pra fazer cal. Ó, 8 nas refinarias. Tá aí. Já começaram a bater já aqui. Porque tem material disponível pra... Pra fazer o cal. Ah, não! Não, não, não! O petróleo subiu, mano! Eu tinha que ter um outro material aqui pra não deixar passar, mano. Eu tinha que ter jogado nafta aqui. Alguma coisa assim pra não deixar subir. Aqui eu tinha que ter jogado nafta. Muito quente agora ficou. Ó, isso não é tão ruim. Mas o problema é que tá quente demais. Não é tão ruim por quê? Porque eu vou precisar de gás de qualquer jeito pra superpressurizar. O que eu não posso deixar é o gás tomar conta de tudo, né? Porque vai chegar uma hora que o gás vai ficar na mesma temperatura do petróleo. Só que aqui, a 1052 graus, eu não posso entrar aqui com o traje. O ideal era eu entrar aqui quando tava no vácuo, né? Deixa eu pensar agora aqui que eu vou aprontar. Deixa eu ver se eles terminaram toda essa piada aqui. Parece que sim, né? É, já terminaram. Vamos pra segunda. Aí, beleza. Isso é um perigo, hein? Esse sal aqui, pra ele derreter dois palitos e zoar tudo aqui. Mas aqui, ó, meu tubo de subida vai ser aqui, ó. Caramba, e agora esse vulcão, mano? Olha o tamanho de tubo de petróleo que tem descendo aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou construir um bloco aqui. E um bloco aqui. E vai continuar sendo o meu ponto de entrada. Só vou ter que mudar a estratégia de entrada. Era pra eu ter colocado um outro líquido aqui, pra não deixar o petróleo passar. Como eu deixei só petróleo bruto, aí ele seguiu o caminho aqui, né? Como aqui era vácuo, não tinha nada que não permitisse a subida. Vou jogar esse petróleo pra cima de novo e esperar ele ir embora. Ele vai romper em 50 segundos aqui. E ele vai aumentar muito a temperatura aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui. De qualquer maneira eu tenho que escavar isso aqui, né? Porque eu tenho que escavar de qualquer jeito. Vai ter gente que tá assistindo aí que não tá entendendo nada. Ó, isso aqui vai me atrapalhar um pouco, mas não muito. Mas vai me atrapalhar. Vou ter que tirar todo esse material daqui. Isso aqui eu já posso deletar também. Isso aqui tudo. Ok. Vamos dar uma olhada pra aqui. Então, os foguetes. Olha lá, tá vendo? Agora a temperatura aqui sobe pra 270 graus aqui no máximo. Tá subindo, ó. 270 e depois cai de novo. Temperatura. Perfeito. Produzindo muita energia. E é a hora... Deixar tudo isso aqui no vácuo. Aí, beleza. O que eles vão fazendo? Olha as coisas tão rápido. Olha já, fizeram tudo aqui no canto. Escava aqui. E vamos pra terceira fiada já. Aqui não precisa. Aqui é cerâmica. Aí, beleza. Secar aqui, ó. Que os duplicantes conseguem... Dar aquela trabalhadinha aqui. Olha o calor que tá aqui. Eu posso jogar aqui pra diminuir essa temperatura. Tem alguma coisa aqui perto. Não. É por causa disso aqui, ó. Apesar que tá isolado, né? No geral, tá isolado. Eu tenho que continuar fazendo escadas? Por quê? Peraí. Isso aí é rocha... Ignea, né? É, rocha ígnea. Rocha ígnea não tem problema que vira magma. Aí, beleza. E esse ferro aqui, mano? Será que ele vai me atrapalhar? Não tem muito o que fazer, não. Deixar ele aí. Vamos dar uma olhada no Google. Deixa eu ver isso aqui. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Abrir aqui. E aqui. E eu vou meter uma porta aqui, mano. De acesso. Vou meter uma porta de acesso aqui. Porque não tem problema. Aqui tá no vácuo. Então, quando eu precisar... Eu posso utilizar essa área aqui pra entrar aqui e manipular essa parte. Temperatura menos 253, menos 254. Por que isso aqui não tá líquido? Menos 254. Tá descendo a menos 254. Tá passando aqui a menos 254. E tá configurado pra menos 254. Tá. Se eu colocar menos 255, eu acho que congela. Ó, tá vendo? Não tem problema. Tá no vácuo aqui. Eu vou colocar uma porta aqui. Mas eu vou tirar a mecanizada. Pode até ser de amálgama de ouro. Não tem problema. Tem problema escavar aqui? Tem. No caso, não tem porque eu tô usando o Super Miner, né? Então, o mod... Eu não perco massa escavando isso aqui, né? Mas se não fosse o mod, eu perderia metade dessa massa aqui, né? Mas com o mod, eu posso colocar aqui uma... Acho que o escavador, acho que ele perde a massa, né? Hum, não lembro. Acho que o robô minerador, acho que ele perde a massa, sim. Ó, esse aqui são os pontos importantes pra escavar. Tá vendo? Esses aqui são os pontos importantes. Aqui não tem problema ficar sem escavar. Já pega ali a eletricidade, já. É, aqui desse lado não tem como pôr, né? Se eu rodar, ele roda assim, ele não espelha, né? Não dá pra espelhar ele. Mas é aqui que tá parando tudo, então... Não tem problema. E esses foguetes aqui, a gente vai começar já... A dar aquela trabalhada, né? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Aí eu fiquei de fazer essa parte aqui, né? Não tem problema, depois eu faço. Tô focado lá agora no... Nessa área aqui. Tô muito interessado. Nessa área. Eu quero saber se isso aqui vai dar certo. Então, agora eu tenho 24kg de cal. Eu acho que eu tô produzindo já... Mais álcool do que eu tô gastando. É, tô produzindo mais álcool do que eu tô gastando. Tá na hora de fazer já a segunda... Segunda refinaria aqui. Mas não precisa ser de aço, mano, isso aqui. Eu fiz de aço à toa. Pode ser de minério de alumínio, pô. 4, 5, 6, 7, né? 2, 4, 6, 7. O inério de alumínio, ele tem mais calor específico que o aço, se eu não me engano. Isso vai aqui. Isso desce aqui. Aqui tem esse bloco. E quanto mais pra ponta eu levar isso aqui, é melhor. É, não muito na ponta, né? Tem essa estrutura aqui no meio do caminho. Vamos lá. Aqui é chumbo. Não esqueçam de ligar a automação da bateria, que senão vai começar... Quando ligar, vai funcionar sem parar. Aqui é basicamente isso, né? A água não tá conseguindo sair daqui. Tem água salgada aqui embaixo. Pronto. Aí, beleza. Vamos lá. Deve ter terminado já a segunda fiada. Já a terceira, na verdade, né? É, a terceira já foi. Agora é a quarta. 1.400 está subindo a temperatura aqui, né? É. Tá, por enquanto tá bom. Rapaz, mas tá indo obsidiando aqui, hein? Nessa brincadeira. Até aqui. Pra eu fazer a transição aqui, tá? É só eu... Fechar a porta aqui, ó. Eu fecho a porta do magma. Aí. Ela congela. E aí, tira todo esse magma daqui. E aí, eu posso abrir essa área aqui, ó. Tá? No momento, eu não preciso deixar ela fechada, né? Eu posso só fazer isso aqui. Isso aqui vai dar um trabalhinho. Tem um caranguejo brabo lá, hein? Ô caramba! Ele construiu o bloco de cima primeiro, mano. Aí. Temperatura do vapor aqui, 2,4,6. Poderia fazer um pequeno expurgo aqui, né? Pra gerar uma quantidade maior de aço aí. Mas eles estão operando aqui o casco de... O que casco? Isso aqui que é importante, ó. Quando tiver ovo aqui, tá tudo certo. 40 quilos de gás ácido por bloco aqui. Caramba! Que vacilo, hein? Aí, beleza. Acho que a maneira mais fácil de eu... Deixar isso aqui no vácuo é construindo blocos, né? E aqui eu tenho que ter mais 3 fileiras de bloco garantida. Então, é 1... 2... 3... Pra aguentar a pressão. Se der, tudo certo, né? Se der, tudo certo. Eu tô acreditando que vai dar tudo certo. Só que aqui eu tenho que ter mais 3 fiadas, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho que ter mais 3 pra cá. Aqui só tem 1, ó. Então, aqui vai ter que ter mais 1... 2... 3... Tem que vir até aqui, ó. Agora o estresse fica sempre zerado. Esse sensor... É aqui. Que ele vai identificar... Só essa cadeira aqui, né? Porque o outro identifica as outras. Vamos lá. Temos pacus. Eu preciso de pacu? Acho que eu preciso. Eu preciso de pacu, sim. Então, essa lâmpada aqui pode ficar desligada. Aí, beleza. Ó, essa área aqui inteira aqui, ó. Essa parte da direita aqui inteira. Meus planos, desde o início, sempre foi utilizar essa área toda aqui pra fazer plantações. Eu ainda tô com esses planos ainda. Não mudei de plano ainda, não. E aqui eles continuam abrindo. Isso aqui foi pra escavar o limo, tá? Isso aqui é praticamente um dos últimos limos do mapa. Esse aqui tá imaculado, né? Esse aqui nunca foi mexido. Deixa eu ver. É, nunca foi mexido. E o magma continua subindo, ó. Ele alcançou aqui, ó. Ao invés dele descer, ele tá subindo. Hum, eu tô perdendo temperatura aqui, ó. Tá encostando aqui. Esqueci desse detalhe. Aqui. Tô perdendo temperatura aqui, ó. Tá conduzindo a temperatura daqui. Pro bloco reforçado pra cá. Na verdade, ao invés de eu escavar aqui, era mais fácil eu tirar esse bloco aqui, né? Se eu tirar esse bloco aqui, eu paro com essa condução. Desconstruir esse bloco. Cancelar aqui. Pronto. Mais fácil. Aí, beleza. Ok. Já deu pra dar um... Ih, os bichos tão trabalhando, hein? Já deu pra dar um início aqui. Acho que no próximo episódio dá pra explicar melhor o que eu vou aprontar aqui, mas... É que aqui eu dei um vacilozinho, né? No gás ácido, mas aqui não tá difícil de tirar ele daqui, não. Dado ele tá muito quente. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma